Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum. Espelho, espelho meu. Existe algum cabelo mais bonito do que o meu? Se você me pergunta, eu respondo. É claro que sim. O quê? Como assim? Quem tem um cabelo mais bonito do que o meu? A aventureira amarela. A aventureira laranja. E a aventureira roxa. Até nisso essas aventureiras me atrapalham. Mas isso não vai ficar assim. Esse é o creme do terror. Ele vai dar um jeito de detonar o cabelo dessas aventureiras. A aventureira é o que você tem feito para o seu cabelo ficar tão lindo com esses caixas. Eu sempre lavo meu cabelo com shampoo e condicionador. Eu amo meu cabelo cacheado. E você, Manu? Qual é o segredo do seu cabelo brilhante? Ah, eu sempre deixo ele bem penteado. Igual uma sereia. Eu também sempre cuido do meu cabelo para ele ficar assim, ó. Todo lindo. Você ficou uma graça com esse cabelo de boneca. Panda, tem certeza que esse seu pano vai dar certo? Claro que sim, Vamp. Em breve o meu cabelo será o mais bonito do mundo. Só que as aventureiras vão reconhecer você, né? Não vão, não. E quando elas aparecerem aqui, eu vou usar o creme do terror para detonar o cabelo horroroso delas. Na verdade, o cabelo delas não é horroroso não, né? O cabelo delas é bem brilhante, sedoso e, ó, cheiroso. Fora daqui! Creme do terror. Coitado dos aventureiros. Preciso fazer alguma coisa. Alice, a gente contou o nosso segredo, mas você não contou o seu. Qual o segredo do seu cabelo? É verdade, eu tô curiosa pra saber. Bom, eu uso esse creme especial que deixa o meu cabelo super hidratado. Ah, segredinho bom esse, hein? Olá, vitureiras. Muito prazer conhecer vocês. Quem é você? Eu sou Bandora. Aquela que ninguém... Quer dizer, eu sou Magda, a nova cabeleireira da cidade, que tem mão de fada. Bom, seja bem-vinda. O cabelo de vocês está num horror. Ei, vê lá como fala do nosso cabelo. Ai, mas está ressecado, desidratado. Cheio de pontas duplas. Não tá, não. E dá muito trabalho pra cuidar do nosso cabelo. Você não pode falar assim. Calma, aventureiras. Por sorte, eu posso ajudar vocês. Eu tenho um creme maravilhoso que vai deixar o cabelo de vocês igual a... Igual das atrizes de Hollywood. Opa, opa. Agora eu gostei, hein? Atriz de Hollywood? Ai, eu quero! E eu quero o meu cabelo igual daquela atriz Débora Seca. Ah, 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 ah. E aí, aventureiras, fiquem à vontade e relaxem. Eu vou passar o meu creme no cabelo de vocês. Acho que eu não vou precisar mais desse meu creme. Ei, Alice. Que creme é esse? Ah, é só um creme que eu usava pra deixar o meu cabelo mais hidratado. Mas o seu deve ser muito melhor. Ah, 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 ah. Então esse creme é o segredo da Alice. Eu vou passar no meu cabelo. Ei, aventureiras. Pro efeito do meu creme funcionar, eu vou ter que prender o cabelo de vocês, tá? Tá? Abertura Abertura Agora eu vou passar o meu creme No cabelo de vocês Ai, eu vou ser a trilha de Hollywood Abertura 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 3, 2, 1... O que é isso? O que aconteceu com o meu cabelo? Isso era a creme do terror! Finalmente, eu sou o meu dia!